Ela me chamando pra fuder, eu falo Pra que a branca estranha parecendo a Karen Ela me chamando pra fuder, eu falo Pra que a branca estranha parecendo a Karen Eu tenho uns peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, os cara fodão Ela te largou porque ela tinha jacuzão